Agora está na altura de receber o Paulo Cardoso, diretor da Comic Con Portugal e também o Saúl Rafael Danós, para me escutarem tudo, mas tudo, tudo sobre a edição deste ano. Vamos ver um bocadinho? Música Não, foi fixe, até... É, já estávamos aqui a fechar quase. Já estávamos aqui, faças trabalho, não é? Já que há tempo que eu estou com o Paulo e o Saúl, lá lá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos. E com muita coisa para falar, não é? Está aí a nova edição da Comic Con e com muita novidade. Muita coisa nas mais diversas áreas, para variar, não é? Só para variar um bocadinho. Este ano temos um grande envolvimento na indústria de cinema, de televisão, de várias séries que vão estar em antes de estreia exclusiva na Comic Con, como a TV séries vai trazer o Nightfall, o Sci-Fi irá trazer o Colony, mas a indústria de cinema também, acima de tudo, vai ter uma grande predominância. Temos nada melhor do que o Saúl para falar sobre um carro que estará lá presente. Pois é, o Batmóbil. E que carro? Tem umas medidas incríveis, eu não fazia ideia que era tão grande. É, 6 metros de comprimento por 3 de lado, é um carrito. É um carro. Mas eu acho que aquilo que distingue, de facto, este Batmóbil, para já é a primeira vez que este Batmóbil da Liga de Justiça vem a Portugal. É que depois tem um arsenal bélico realmente impressionante. Tem um lança-mísseis, lança-foguetes, um canhão, uma metralhadora, mais uma lata de funcionalidades, enfim, de segurança e de proteção incríveis. E, portanto, é uma grande oportunidade para todos os visitantes da Comic Con. Nunca levem à Coreia do Norte, por favor. Sim. Não vale a pena criarmos aí um conflito. Exato, não vale a pena, mas aqui está seguro. Mas quem teve a oportunidade de ver o filme no cinema já viu o carro em ação, portanto, e tem agora uma excelente oportunidade de o ver ao vivo e a cores. É, de facto, acho eu, uma das grandes atrações. E ele anda mesmo, não é? Ele anda mesmo, embora... Ele anda a 300 e... Vai lá, limite de velocidade, 329 km por hora. Ele ainda come e con. Ele vai estar sobre a dita de fim. Não dá para fazer test drive, não. Não dá para fazer test drive. Não engatem, não engatem a primeira. E também, para além do carro, também vai ver, também suponho que seja uma das grandes atrações, que é todo um espaço dedicado à Guerra das Estrelas. Sim, Star Wars este ano estreia no 14 de dezembro, no dia em que começa a Comic Con. Pois é, logo no primeiro. E irá existir um espaço oficial Star Wars com mais de 500 metros quadrados, onde teremos também uma nave em que tem 100 metros quadrados de ocupação de espaço, só essa nave. E outro será um tanque de guerra, também do filme Rogue One, que estará em exposição também. Além de termos N de adereços do próprio filme, do próprio universo Star Wars, expostos como drones, como células, como todo o universo. E coleções, tem assim, há pessoas que colecionam, nós até costumamos ter cá no curto-circuito, já não sei, não me lembrei do nome, uma pessoa que tem assim uma coleção gigante de Star Wars, não vai lá estar, ou vai? As coleções assim pessoais já não, não é? Não, o espaço em si será um espaço completamente dedicado à saga, O Último Jedi é o filme que está a estrear, mas vários parceiros estarão lá em exposição, só à disposição de artigos Star Wars, o que só se poderão ver lá. Ver, não é para comprar, não dá para comprar. Lá não será para comprar. Até após que muitas vezes se perguntam isso. Irão existir muitos, muitos expositores na área de exposição, onde terão imensos artigos de colecionador para poder ser adquiridos. E vão também ter vários convidados especiais, podemos começar no mundo do cinema, não é? Que têm várias beldades, no sexo masculino e feminino, que vêm cá e talentosos, não é? A beldade também é por dentro. Por exemplo, temos a, eu não sei, eu acho, vou dizer bem, Madison, Madison, ok, Madison Eisenman, dos humanos. Sim, que até vai também ter a estreia na Comic-Con. Sim, no dia anterior, na sexta-feira, teremos a estreia exclusiva na Comic-Con, onde todos os visitantes poderão ver o filme uma semana, uma semana antes das salas de cinema. Que é meio de terror, não é? O Jumanji é um filme de aventura, é um remake. Sim, é um remake, um filme já dos anos 90. Basicamente o pressuposto é aquele jogo do Jumanji, nós aqui em Portugal nomeámos-lo mais como o jogo do copo, não é? É que nós chamamos os espíritos. Pronto, e depois acontecem uma série de peripécias. Eu já tentei, já tentaram jogar ao jogo do copo alguma vez. Já, já, já. Funcionou? Acho que não, acho que não. Quem é que não tentou? Ah, não fala perto. Aquilo, basicamente, as pessoas empurram o copo, não é? É, claro. Exato. Mas é muito engraçado. E eu lembro quando era, lembro-me ter crescido com essa mística, não é? Ah, o jogo do copo, chamar espíritos. Mas é um bocado mentira. Mas estou muito curiosa com o filme, já ouvi falar muito bem dele. E deve ser muito interessante ter tantas personalidades cá. Deve ser muito gira esta parte do convite e depois eles aceitarem e virem cá. Como é que funciona? Sim, é um processo moroso. É um processo que demora muito, muito, muito tempo. Nós ainda não fechamos o cartaz. Estamos desde o início do ano a tentar, muitas vezes, desbloquear agendas, verificar se a produção consegue colocar aqui alguns dos talentos. Ainda teremos algumas novidades esta semana. Ah, para teres as notícias ainda, não é? É que todos os dias têm notícias novas. Todos os dias têm vindo muitas novidades. Temos alguns grandes convidados, como o Edward James Olmos, que esteve no Blade Runner, estará no Predador, estará em Paynex na quinta e na sexta-feira. É a Catherine McNamara, que vai falar um pouco sobre o Maze Runner, o filme dela, que se tirará em janeiro, se não me engano, ou em fevereiro. E estará presente em Paynex, onde as pessoas poderão questionar, poderão falar com ela diretamente, tirar fotografias, autógrafos, etc. Autógrafos, beijinhos também. A nossa querida Daniela Voá. A Daniela Voá. Que estará a falar um pouco sobre o trabalho dela em MCAS L.A. E o Dominique Purcell, que estará também no sábado e no domingo, a falar sobre Prison Break e as novas séries. O Durão, o irmão do que estava preso. Ah, não, ele também foi preso. Desculpem, desculpem. Agora podemos nomear aqui o Luís Ismael, grande estrela do Balas e Bolinhos. Temos. Falado um bocadinho da produção nacional. Como é, lá está com o painel do seu próximo filme, o Bad Investigate. Pois é, aliás, há muitos atores também, não é? Muitos, sim. Ao todo são mais de 186 convidados, ainda não terminaram, por isso vamos chegar muito próximo dos 200 convidados. Porque os filmes nacionais têm uma grande predominância para nós, porque Comic Con é Comic Con Portugal, e por isso promove a indústria da cultura pop, e principalmente o cinema nacional, que estará presente. No mundo da banda desenhada, também autores como o Brian Michael Bendis, que fez Vingadores e Guerra Civil, também estará presente. Envolvido na Marvel. Na Marvel. Também Filipe Melo, Juan Cavia, que são autores. Nuno Seraiva também grande. Nuno Seraiva, que estará. Osvaldo Medina, André Limar Aújo. São muitos, muitos dos autores da banda desenhada presentes. O gaming é muito representado também na Comic Con, com um espaço completamente dedicado, onde teremos a final da League of Legends a decorrer na Comic Con. Ah, vai ser mais bom a final. A final será lá, e a Taça de Portugal de Counter-Strike Go também será na Comic Con. Eu adoro Counter-Strike. Gostava muito de poder ver isso, tipo streaming, para quem não pode ir. Mas tem que ir. Pois, tem de ser. Até porque é de 14 a 17 dezembro, não é? Expanora, é matuzinhos. Ainda há bilhetes, não é? Nós conseguimos. Ah, ainda... Mas ainda se pode comprar. Sim, sim, sim. O sábado é sempre o mais... É o mais... Acho que ocorre, não é? Nos restantes dias teremos um domingo fantástico. Os convidados que ainda serão anunciados serão fantásticos. E na quinta e na sexta-feira, muitos destes conteúdos completamente exclusivos, antes de três séries, de filmes, etc, serão nestes dias também. Por isso, terão que ir todos os dias para conseguir ver tudo e não... Todos os dias, até porque acaba com o concurso cosplay, que já é um clássico do Comic Con. Portanto, estão à vontade também para se mascararem e irem concorrer. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada. E talvez nos vejamos lá. E que tenham uma bela edição, de certeza vai ser. Sim, e para o ano queremos mais. Obrigada. Obrigada.